Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, notícia fresquinha aqui de última hora, por gente, Sony confirma evento para anunciar o PlayStation 5 Pro. E você pode acompanhar com a gente aqui amanhã, terça-feira, dia 10 de setembro. É claro, eu conto com a sua presença. Além disso, nós estamos estreando aqui os nossos grupos oficiais para pré-venda do console e vai estar aí na descrição. Se você quiser ser avisado assim que for anunciado para você poder comprar o seu PlayStation 5 Pro, vai estar aqui embaixo. A gente vai ter um grupo só para o PlayStation 5 e a gente vai ter o nosso grupo de promoções normal também. Se você quiser ver outras coisas além do PlayStation 5, entra no grupo de promoções normal. E se você quiser só o PlayStation 5, entra no nosso grupo do poderoso PlayStation 5, beleza? Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net. Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante taxinha do amor! Pessoal, eu sei que muita gente já estava falando do PlayStation 5 Pro. Algumas especificações foram vazadas, muitos rumores. O pessoal estava usando isso aí, fazendo clickbait adoidado. Eu esperei com que viesse alguma coisa mais concreta, né? E agora, finalmente, parece que sim, o videogame vai ser anunciado amanhã ao meio-dia. Vamos lá dar uma olhada aqui na notícia. Depois de muitos rumores e vazamentos, a Sony finalmente anunciou o evento para o PlayStation 5. O PlayStation 5, para o PlayStation 5 Pro. Technical Presentation. O que irá acontecer nessa terça-feira, dia 10. Como é de se esperar, o evento deve servir como uma revelação oficial do poderoso Pro. Novo console de meia geração que promete trazer diversas melhorias para o desempenho dos jogos. Incluindo uma tecnologia de geração de quadros proprietária para rivalizar com o DLSS da NVIDIA. Bom, as GPUs da AMD, elas têm aceleradores para inteligência artificial, né? Porém, o FSR ainda não usa esses aceleradores. O FSR, ele é totalmente software, né? Enquanto a NVIDIA tem processadores específicos, eles são extensor cores para poder fazer esse upscaling. Usando inteligência artificial. E sim, o DLSS ainda é mais eficiente do que o FSR. E agora a Sony promete uma nova tecnologia. Que provavelmente tem o dedo da AMD aí. E que a gente talvez possa ver também no PC. Isso aqui é bastante interessante. Acredito que também esteja presente no PlayStation 5 base, né? Vamos ver. Através de um post oficial no seu blog, a Sony anunciou o novo evento. Onde a marca convida os espectadores para assistir a apresentação ministrada por Mark Cerny. Arquiteto-chefe do PlayStation 5. A apresentação técnica vai ser nove minutos. Focada no PlayStation 5 e suas inovações para tecnologia e jogos. Então, mais uma vez, pessoal. Convido vocês a acompanharem com a gente aqui. A gente vai estar ao vivo aí por volta de 10 horas, 11 horas, talvez, aqui e também na Twitch. Beleza? Quem quiser acompanhar a apresentação, pode sintonizar no canal oficial do Rodrigo Baltar nesta terça-feira, dia 10, às 12 horas, horário de Brasília. Como é de se esperar, a apresentação não deve incluir informações sobre novos jogos. Para que jogo, né? Cara, a gente quer rarda. Podia lançar uns bank, né? Podia lançar bank, né? Em vez de jogo. Algo que deve acontecer em uma outra apresentação que ocorre ainda esse mês. Conforme dizem os rumores. Pelo menos, espero que venham novos jogos, né? Há alguns dias, a Sony publicou uma arte para celebrar os 30 anos do PlayStation, né? O pessoal ficou falando ali, ah, tem imagem do PlayStation 5 Pro aqui. Que contava com uma renderização que confirmava os vazamentos do suposto visual do poderoso. Que deve ser bem similar ao modelo Slim. Mas tendo três riscos onde divide a faceplate lateral para diferenciá-lo. E aí, ansiosos pelo anúncio? Vamos dar uma olhada aqui também nas especificações vazadas do PlayStation 5 Pro. Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu fiz a tradução aqui do Tech Power Up. Obrigado pelas informações obtidas, detalhadas pelo The Verge. Hoje, confirmamos detalhes vazados anteriormente. Enquanto a Sony se prepara para revelar o tão esperado poderoso Pro. Codinome Trinity. De acordo com os relatórios internos, a Sony está pedindo aos desenvolvedores que otimizem seus jogos para o poderoso Pro. Com o foco principal no aprimoramento de recursos, de rastreamento de raios. Espera-se que o console apresente uma GPU RDNA 3 com 30 WGP. Rodando com o BVH8 capaz de 33,5 teraflops de poder de computação de precisão única. Ou seja, float point de 32 bits. É usado 32 bits, né? Porque 32 bits tem uma precisão e desempenho muito maior do que, por exemplo, 64. Para você fazer jogos, por exemplo, a maioria usam 32 bits. Porque é muito mais rápido, né? E os jogos, assim, triângulos, vértices, não precisam de tanta precisão. FP 64 é usado geralmente em aplicação científica. E FP 16 é usado até para inteligência artificial, né? É uma CPU um pouco mais rápida, rodando a 3,85. Permitindo renderizar jogos com o Ray Tracing habilitado ou alcançar resoluções de taxas de quadros mais altas em títulos selecionados. A Sony prevê que a renderização da GPU do PS5 Pro seja aproximadamente 45% mais rápida do que o PS5 padrão. A GPU do Poderoso Pro será a maior e utilizará memória do sistema mais rápida para aumentar o desempenho de Ray Tracing com até 3 vezes a velocidade do PS5 normal. Bom, vamos terminar aqui de ler toda essa notícia para a gente poder falar um pouco sobre força do console, né? Além disso, o console empregará uma arquitetura de Ray Tracing mais poderosa, apoiada pelo PlayStation Spectral Super Resolution, que é aquela tecnologia que a gente falou, né? De upscale com inteligência artificial. Permitindo que os desenvolvedores aproveitem recursos gráficos como o Ray Tracing de forma mais ampla. Para apoiar esse esforço, a Sony está oferecendo aos desenvolvedores kit de teste e todos os jogos enviados para certificação a partir de agosto devem ser compatíveis com o Poderoso Pro. A Insider Game, a primeira a relatar as especificações completas do console, sugere um possível lançamento durante o período de férias de 2024, ainda esse ano. O PlayStation 5 Pro também contará com modificações para desenvolvedores em relação à memória do sistema com a Sony aumentando a largura de banda de 448 GB por segundo para 576 GB por segundo. Ou seja, vai ter um aumento do clock da memória do console. Aumentando a eficiência para uma experiência de jogo ainda mais envolvente. Para fazer o processamento de IA, há um acelerador de IA personalizado capaz de 328 tops, né? Que é Tera Operation Per Second de 8 bits e 67 float points 16, né? De Teraflops em 16 bits. Além do codec de áudio ACV rodando até 35% mais rápido. Então vamos lá, pessoal. De acordo com o que a gente tem hoje em dia no mercado, uma GPU RDNA 3, né? Ela tem esses aceleradores de inteligência artificial. É tudo que a gente tem na Radeon 7000, porém, deve vir com algumas modificações da Sony. Talvez, por exemplo, a gente não veja esse PSSR no PC, mas pode ver alguma outra coisa ali basicamente igual, né? Feita pela AMD. E 33,5 Teraflops é mais ou menos o que a gente tem na Radeon 7700 XT, é do PC que a gente sorteou aqui no canal. Então o cara que levou o PC vai ter praticamente aí um poderoso 5 Pro. É basicamente isso, né? Com um pouco mais de largura de banda. Lembrando que essa largura de banda aqui é dividida, né? Entre o... É pros dois, né? Na verdade, entre a CPU e a GPU. Não precisa ter algo separado ali, porque o console é uma arquitetura mais simples do que um PC. E o processador, acredito que vai ser a mesma CPU, mas com um ganho ali de 350 MHz, o que não vai dar tanta diferença assim. Não sei, né? Não tem como a gente saber se a CPU vai ser atualizada também. Talvez seja feito num processo de fabricação um pouco menor, né? Mais atual. Não sei. Agora, será que vem alguma coisa pro PlayStation 5 também? Porque a RDNA 2 não tem esses aceleradores de IA. Essa foi uma diferença da RDNA 3 pra RDNA 2. E... Bom, o que a Sony vai fazer com o PlayStation 5 padrão? A gente não tem como saber. Bom, pessoal. É aquela parada, né? É complicado, porque o console, ele acaba se tornando obsoleto muito rápido em relação ao PC. Você vê mesmo até celular, smartphone, celular lançado aí ano após ano, com processadores cada vez melhor. E... O console acaba ficando pra trás muito rápido, né? A gente vê aí jogos, por exemplo, que você consegue rodar no PC tranquilo, num PC médio, né? E o PlayStation 5, ele já tava apanhando. Tudo bem, tem questão de otimização, poderia ser muito melhor. Só que do que adianta? Essas desenvolvedoras não estão se esforçando pra poder otimizar os seus jogos, nem pro console, nem pro PC, né? Então, o hardware mais forte é a única solução. Viável. Não adianta a gente chorar, reclamar, porque é assim que a indústria tá fazendo. É mais fácil você lançar hoje em dia um hardware do que um jogo, né? Hardware, os caras têm aí pra dar e vender de uma porrada de marca e tal. Hoje em dia, tu consegue emular e tudo. Então, bom... Eu só acho que poderia ser uma coisa mais simples, talvez, né? Por exemplo, a diferença da CPU, por enquanto, que a gente sabe, é de 350 MHz. Então, é basicamente a mesma CPU, né? A CPU do PlayStation 5, do Xbox, é uma CPU suficientemente forte, acredito, pra rodar a maioria dos jogos. A maioria dos jogos, caso os programadores tenham interesse que esses jogos rodem bem. Então, o PlayStation 5, ele não poderia ser um console vendido em módulos, né? Você tem aqui... Eles não vendem essa porra desse DVD em módulo, né? Poderia ter o console, né? E você comprar uma placa de vídeo. Ó, estamos aqui, a placa de vídeo do Poderoso Pro, né? Você pega ali a tua, sei lá, vende pro mercado aí, pra alguém que ficou ruim, e você enfia ali a do Pro. Porque, no final das contas, é basicamente tudo a mesma coisa. O console novo, ele é basicamente um PC. Lógico que tem as suas modificações, né? Tem um sistema operacional diferente, proprietário da Sony, blá, blá, blá. Mas a arquitetura dele é muito parecida com o PC. Então, o que os caras estão fazendo é trocar uma GPU RDNA 2, modificada, claro, pra uma arquitetura RDNA 3. Isso poderia ser feito assim. Tira e bota, né? Então, galera, é lógico que eu vou comprar o PlayStation 5 Pro. A gente vai também sortear um Poderoso Pro aqui no canal. E assim que ele for anunciado e tal, a gente vai gerar um sorteio. Peço que todos participem. E também peço que você entre no nosso grupo. Vai estar aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, do PlayStation 5 Pro. E, é claro, nosso grupo de promoções também, caso você tenha interesse em tudo. E lá também a gente vai avisar. sobre o nosso super sorteio do Poderoso Pro. Agora, eu espero também que venha mais jogos e que o PlayStation 5 Base não seja esquecido. Beleza? Deixe nos comentários aí o que você acha do Poderoso Pro. E, é claro, acompanhe com a gente aqui amanhã, meio-dia. Beleza? Tamo junto a nós. Um grande abraço. E até a próxima. Fui! Tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti